assim aí deixa agora se deixa para ele que ele acerta que aí tá aí tem que ir com o maior cuidado aí para não derrubar isso aqui estamos encerrando nossa filmagem por hoje uma boa noite até terça-feira o único detalhe que eu vou mostrar agora é a última fase do nosso trabalho aqui está todo perfeito não há um qualquer tipo de furinho lá totalmente liso não há qualquer imperfeição show de bola esse é um reboco fino com areia fina misturado com areia grossa para fazer o acabamento fina e grossa tá bem lisinho tá mais liso do que massa fina agora nós temos a mestra aqui temos a mestra lá e temos a régua aqui agora o acabamento primordial fazer o rodapé encher de mais um rodapé certinho deixar o rodapé totalmente no alinhamento daí ó tá certo é o último acabamento que a gente está fazendo para ir embora é essa parte do acabamento do rodapé quero que vocês saibam que é a mais importante que o meio da parede porque o meio da parede nós não vamos precisar mais dele é só pintar e o rodapé sim nós vamos precisar para forrar o chão que é o revestimento do piso então a partir do momento que o rodapé não tiver alinhado então há problema de dos cortes não ficar perfeitos e fica aparecendo os defeitos que não está no alinhamento o rodapé certo então tá lá o rodapé vamos fazer o rodapé pra encerrar nosso dia porque já vai dar 18 horas aqui está nessa né para quem só vai ver esse filme aí eu vou dizer tudo que houve olá está vendo esse filme só né as mesmas tá ali são vergalhões de três oitavos chumbado na parede pode entrar no canal e venha dos recentes que aí tem tudo isso aí a gente tem vários trabalhos com os vergalhões usando como mestre colocamos o que quatro vergalhões para ele tem seis metros seis metros em seis metros estamos usando uma régua de dois metros não é dois metros então colocamos um dois três quatro quatro vergalhões no promo na linha todos eles batendo no alinhamento no outro certinho tá bom temos aí esse trabalho magnífico aí que que foi feito deu o seu sim inscreva-se no nosso nosso canal esteja com nós estamos com vocês tá aí o Luciano e tá aí o tio tá aí o tio aí ó estamos junto obrigado até terça-feira